Olha aqui, meu povo, vou gravar tudo de novo aqui e fica sempre observando aí as coisas. Nós vamos por aqui mesmo. Aqui é o colégio, né? É uma creche. Senhor, cobra o nosso bar do teu sangue, cobra o meu seguidor também, que Deus abençoe a todos, o guarda, livra de todo o mal. E aí essas ruas hoje estão tudo desertos. Não é muito bom, né? E a gente vai fazer uma caminhada mais rápida. Eu dei uma magra em si, mas hoje não deu problema muito. Então, vamos dar gastrite. Não dá nem confiar, né? Aí ele... Deixa eu colocar. estamos indo ali, tem uma poça de lixo, que coisa feia né meu povo, o pessoal podia arrumar esses lixos esses lixos ai, e ai tem zoado, não pode passar, tem direto, as pessoas botam um som alto que é pra todo mundo escutar acho que ele vai pegar, o cheque pegou o som, não pegou nada, estamos indo ali, não pode ter moço, é moço, é moço, é turais né, não pode ter mais né, no Tik Tok e acho que até no Kawai vai estar proibindo um monte de coisa também sabe, porque eles não querem pagar né, a autoria dos dos sons, das músicas elas iriam por aqui assim, ela é uma bazar né, de roupa é vou agradecer, por causa da música das nossas casas ai tem música ai estamos indo ali, não desistimos dos objetivos, dos sonhos vamos vamos trabalhar ali a casa cheia de planta né meu povo tudo bonito eu queria encontrar uma casa queria encontrar uma casa eu não vi onde eles disseram que tem uma casa não vaga não 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 quero ficar ali mais não, eu tenho medo de mais de minha cabeça não aguentar tanta zoada é já falei já sei que eu falo pra ela não entendi, só tá com a bolsa né pai não quer ir não né é ai ó vamos passar por aqui meu povo vou fazer esse vídeo mais longo tô cedo ó que queira ó queira ó